Nós conseguimos retratar as 32 famílias que estavam na caixa de gás. Hoje a noite aqui em Brasília, tinha 34 pessoas, uma mãe e uma filha, por assuntos pessoais, para os participantes, pelo que é ouvido. Nós já mostramos o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque, dependendo da boa vontade de Israel, dependendo da quantidade de pessoas que ajudam a saber o que é ligado de manhã e de tarde, ligado pelo ministro de Israel, ligado pelo ministro de Egito, ligado pelo nosso embaixador, cinco meses nós conseguimos trater a vínculo da escola, agora vamos ter fé na Pijetna Fijolpéria que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum Brasileira, Brasileira lá, se ele quiser voltar. Eu vou ter que voltar a solução para tudo. Então, hoje é um dia de festa, sobretudo, como resultado de uma guerra, em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais de uma guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desapareceram era já que não têm conhecimento de outra guerra. Nessa guerra, depois do ar, provocado, e eu tive um rapo de terrorismo do dramático que provocou o marco, as consequências da solução do Estado do Israel é tão grave quanto foi a dramática, porque eles estão matando 15 de setembro. sempre, 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 sempre. Sempre, sempre sempre. Já que a comunidade entende que elas, o vencedor de hospital, aprende o que o povo está lá, não tem explicação. O primeiro, vamos usar para as crianças das mulheres, aí depois fazem a briga do que que tem a saber. Então, eu acho que a gente deve agradecer ao trabalho dos colonelados e do que o Haddaddy fez. Nosso querido Paulo Vieira, que teve um papel exuberante, em 30 dias que presidiu o Conselho de Segurança da ONU, e a nossa aeronáutica, que teve um trabalho excepcional de colocar todo o material cheio da ONU para buscar a nossa gente. Então, a nossa aeronáutica, a Força Armada da Aeronáutica, que é o nosso convite desse país, que é o nosso convite, que é o nosso convite.